Deixa eu pegar aqui Morre quem viveu bem e quem mal sobrevivia Morre o homem sadio e o que fumava e bebia Morre o crente e o ateu, um do outro companhia Morre quem mereceu e quem não merecia Morre quem viveu bem e quem mal sobrevivia Morre o homem sadio e o que fumava e bebia Morre o crente e o ateu, um do outro companhia Resobrigada, desobrigada Quem vive e sobrevive, quem vive e sobrevive Sou brincadeira, sou brincadeira, sou brincadeira Quem vive e sobrevive, quem vive e sobrevive No meio do tiroteio, no seio da calmaria Morrei na guerra ou na paz, de fome ou de anorexia Morre os outros ou os seus avanços e não se sacia Corre o homem, morre Deus, o luto não arregui No meio do tiroteio, no seio da calmaria Morrei na guerra ou na paz, de fome ou de anorexia Morre os outros ou os seus avanços e não se sacia Corre o homem, morre Deus Cadáver sobre cadáver, cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive, quem vive e sobrevive Sobre cadáver, sobre cadáver, cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive, quem vive e sobrevive Morre quem mereceu e quem não merecia Morre quem viveu bem e quem mal sobrevivia Morre o homem sadio e o que fumava e bebia Morre o crente e o ateu, um do outro companhia No meio do tiroteio, no seio da calmaria Morrei na guerra ou na paz, de fome ou de anorexia Morre os outros ou os seus avanços e não se sacia Morre o homem, morre Deus, o luto não arregui Corre o homem, morre Deus, o que fumava e 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 o que Tchau.